olha pra aqui pessoal que água olha a cachoeira lá em cima pessoal já já eu chego lá olha que água água bem limpinha vamos subir ali pra cachoeira pegar essa trilha aqui subindo do canto aqui sai água água bem limpinha e subir por aqui pessoal olha o barulho da água olha por aí pessoal e subir aqui uma cavernhazinha ali olha pra aqui olha só pessoal que linda queda d'água tá próximo a mais olha aí que maravilha tá vendo que é só olha aí que banho bom viu bem limpinha a água olha aí olha aí Vamos lá. E é isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. E um abraço e fiquem todos com Deus. E um abraço e fiquem todos com Deus.